Estamos na Semana Digital 360, aliás está com o cartaz por trás. Estamos no Sirema Luz ao Mundo. Ainda não houve pipocas, mas nunca se sabe, não é? Já tivemos os workshops de estratégia digital, Facebook e redes sociais, hoje é Google Marting. É um tema um bocadinho mais técnico, não é? Não é um tema tão atrativo ou tão sexy como Facebook e redes sociais. Mas é importante para posicionar o negócio, não é? Como é que está a correr? Acho que isso é bastante interessante. Podemos uma introdução na terça-feira, em que por acaso até pensei o que hoje íamos fazer, se já tínhamos falado acerca disso, mas está a ser bastante interessante. Várias ferramentas que a gente, eu atualmente, que deseja o Edward, o Trends, nunca pensei que o Google era que fosse tão vasto e espero ser mais impressionado ainda na parte do verdadeiro. Exatamente. E vocês? Estão a gostar? Está que for bem? Eu ia acrescentar o seguinte. É mais interessante para nós ver que aquela ferramenta que a gente usa no nosso dia-a-dia tem aquelas funcionalidades que a gente desconheceu. E é muito mais interessante descobrir que, ah, afinal de quantas é grátis, não é? Essa é a parte muito mais interessante. A palavra mágica. A palavra mágica é grátis e é algo que acrescenta valor. Tanto para o uso singular, assim como profissional. Ok. E às vezes a gente olha para as coisas e a gente, ah, aquilo é muito difícil, não podemos fazer, por aí em diante, a gente vai ignorando as coisas sem sequer ter explorado. Então, essa iniciativa foi muito boa e que venha mais... Sim, eu ainda convido mais empresas a abrir. É, Pedro, já estamos quase no fim. Mas é uma ideia... É, necessidade. Eu acredito que no intervalo de 100, ou seja, de 0 a 100, eu dou 90%. Só 90%, pensei que era 99%. 90% de todos, não é? 90% de todos. Ah, ainda falta um dia, pois. Amanhã é 99%, ok. 90% daquilo que nós aprendemos até hoje, até a próxima semana estará sendo implementado. Muito bem, muito bem. Ah, ok, ok. Não estava a perceber. Portanto, 90% do que aprendeu, na próxima semana consegue implementar. Não sei que eles se implementaram. Ok, ok. São excelentes notícias. Muito bem.